Eu não tenho motivo nenhum para poder conflitar com os eleitores do deputado Jair Bolsonaro e os simpatizantes dele. Ele é de um outro partido. Eu respondo pelo Democratas. O Democratas tem um pré-candidato à presidência da República, que é Rodrigo Maia. Agora, eu não estou aqui para conflitar com ninguém, com o candidato de ninguém. Não cabe a mim esse papel. Eu tenho as minhas ideias, os meus princípios, a minha forma de fazer política, que necessariamente não concordam em tudo com a do deputado Jair Bolsonaro. Mas eu não posso censurá-lo, eu não posso impedir que ele ande pelo Brasil, que apresente as suas ideias. E, sobretudo, não seria sequer inteligente da minha parte gerar qualquer tipo de conflito com eleitores dele, que eventualmente também simpatizem conosco. Então, a minha política é feita de maneira ampla e respeitando todas as correntes, mesmo quando necessariamente eu não concordo com elas.